Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no grupo da dramaturgia, no círculo de dramaturgia. Hoje nós vamos falar do Édipo, do Sêlica, e daqui a pouquinho nós vamos ter a participação do professor José Eduardo Loner, que foi o tradutor do Tiestes. Então, uma grande honra para nós. Enquanto ele não chega, eu vou ler um trecho, então, do Édipo, tá? Cena 1, Tebas, diante do Palácio Real. Já expulsa a noite, regressa o dúbio titã, e amanhã desponta a lúgubre como uma névoa suja. E a chama ductífera, emanando uma triste luz, há de contemplar as casas despovoadas por uma peste ávida, e a destruição que a noite fez, há de dá-la a conhecer o dia. Quem se alegra com o poder real? Ó bem falás, quantos males escondes sobre um aspecto tão sedutor, assim como os ventos sempre golpeiam os altos cumes, e como o penhasco, que com seus rochedos divide as vastas águas, é açoitado pelas ondas do mar, mesmo tranquilo, assim os grandes impérios jazem aos pés da fortuna. Feliz a hora em que do cetro do meu pai, do cetro do meu pai políbo, fugi, livre de preocupações, exilado, vagando intrépido, os céus e os deuses são testemunhas, tropecei num reino. Temo aquilo de que não se pode falar, que o meu pai morra as minhas mãos. Disso os louros délficos me advertem, e revelam-me outro crime ainda maior. Olá, professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço o seu convite. Vou ler um trechinho aqui do seu capítulo assim, Tragédia Senequiana, Tradição e Inovação. Uma das principais dificuldades para apreciação da obra de Sêneca, hoje, está no fato de que ela mostra aspectos que a distanciam bastante, por um lado das concepções de texto e de espetáculo estabelecidas no século XIX, e por outro, do conteúdo e da forma do reduzido número de textos integrais que nos chegou do drama grego, produzido no contexto sociocultural da Atenas do século V. Então, a primeira coisa que eu iria perguntar seria isso, né? Se eu pudesse falar um pouquinho dessas diferenças que a gente nota entre um tipo e outro de teatro, por favor. Assim, esse foi uma questão, essa, né? Bastante debatida pela crítica, a partir do XIX, sobretudo, né? Que era muito imbuída dessa concepção de teatro, como eles se imaginavam, o teatro grego, e também, muito também, pela concepção de teatro contemporânea, a esses críticos, né? Isso prejudicou bastante a leitura das peças de Sêneca, até porque Sêneca usa uma linguagem retórica muito exuberante, e a retórica, como todos sabem, né? No XIX, ela foi uma disciplina que caiu, assim, num certo, numa certa... Foi mal vista, né? Por muitos filólogos, até, e eu diria literatos, sobretudo, né? Mais do que filólogos. Então, tudo isso acabou contribuindo para uma leitura um pouco enviesada das peças de Sêneca. E a tendência era sempre aproximar essas peças dos modelos gregos conhecidos, né? Então, aquele corpus de cerca de 31 peças, né? 32, se a gente incluir o Ciclop também. É o que se conhece do teatro grego, efetivamente, né? E foram peças produzidas meio milênio antes de Sêneca, né? Num contexto sociocultural completamente diverso, né? Então, é claro que esse distanciamento cultural já é um fator importante a se levar em conta na leitura das peças de Sêneca. E atrás de Sêneca havia toda uma tradição teatral latina, né? Que vinha desde o século III, pelo menos até onde a gente conhece, né? Quando surgiram os primeiros textos escritos, né? Textos produzidos para a encenação teatral. Então, quer dizer que tinha essa tradição latina por trás de Sêneca, muito forte, né? Muito intensa, já de quase três séculos, né? Antes dele. E esse distanciamento do teatro grego ateniense, né? Especialmente. A gente não conhece a tragédia grega posterior a esse período do século V, né? Em que foi o auge ali do gênero teatral, tanto trágico quanto cômico. Depois disso, a tragédia na época helenística, ela continuou sendo produzida. Certamente sofreu várias alterações formais, né? Ao espetáculo dramático, mas a gente não tem os textos integrais. Temos apenas alguns fragmentos escassos, né? Das peças produzidas em todo esse período do século IV, III, mesmo II, antes de Cristo, em grego. E também, infelizmente, toda a produção teatral latina, né? Que começou ali no século III, o final do século III, antes de Cristo, até a época de Sêneca, a gente perdeu quase tudo, né? Somando tudo, a gente tem cerca de 1.400 retalhos diversos que sobraram de, talvez, quase uma centena de peças produzidas em todo esse período, por isso pela notícia que a gente tem. A gente sabe melhor, assim, de três autores, né? Que foi Enio, Pacúvio e Ásio, são três autores que escreveram em latim e que produziram, né? Um número grande de peças, mas, infelizmente, não sobraram. Então, a gente só tem as peças de Sêneca, né? Para entender qual era a prática teatral em Roma. Isso, né? Um autor ali da época imperial, primeiro século, né? Meados do primeiro século depois de Cristo. Então, a gente pode imaginar todas as transformações que ocorreram no teatro latino, né? Desde a época da República até a época de Sêneca. Certamente, transformações marcantes, tanto até na técnica teatral, na técnica dos atores. Houve, nesse meio tempo, também o surgimento de alguns gêneros teatrais, como a pantomima, né? Por exemplo, que era um espetáculo apenas dançado por um ator, né? O pantomimo, e acompanhado por uma orquestra de cantores e músicos. Então, é um espetáculo musical, mais do que propriamente teatral. Não havia uma fala do personagem, havia só uma história, em geral, adaptada de algum mito, seja trágico ou qualquer outro, né? E aí o ator, por uma técnica muito específica de mímica, ele fazia movimentos que faziam alusão a várias situações da história narrada. Então, esse espetáculo certamente interferiu bastante também no espetáculo dramático, propriamente, né? O espetáculo especialmente na tragédia. Existem alguns estudos até recentes que tratam dessa confluência, né? Entre pantomima e tragédia, mas tudo muito hipotético, porque a gente não tem muita informação sobre a pantomima, esse espetáculo, né? E só temos as peças de Sêneca de outro lado como texto efetivamente ali, né? Então, o problema todo é esse. na leitura das peças de Sêneca, é claro, é natural que a gente associe a nossa concepção moderna de teatro, né? A esses textos. E isso pode trazer algumas distorções, né? Na leitura das peças. Mas é inevitável que se faça isso, né? Até pela falta de informações mais detalhadas. Não há nenhum registro de que essas peças de Sêneca, né? São oito no total, mais duas de autor desconhecido, né? Não há nenhum registro de que essas peças tenham sido algum dia encenadas, né? Então, isso também é uma coisa bastante discutida pelos estudiosos, porque a gente não sabe ao certo se Sêneca projetou esses textos para a encenação pública, né? E mesmo que tenha sido assim, a gente não sabe que tipo de encenação ele visualizava, ele concebia para esses textos. Podia ser, por exemplo, uma encenação num teatro fechado, coberto, pequeno, né? Para um público restrito. Podia até mesmo ser uma encenação para ser realizada numa casa particular, numa sala, né? Destinada a esse tipo de evento. e provavelmente até essa é o que a maioria da crítica atual aceita, né? É que esses textos, de fato, não foram produzidos num grande teatro, né? Num teatro aí para 40 mil espectadores, num teatro aberto, né? Como era o teatro em Roma. Porque isso, uma das coisas que a gente pode suspeitar dessa hipótese é porque eu sempre acho que tem uma série de figuras, de deuses, de lugares, de mitos. É um teatro muito erudito, né? Então, a gente fica nessa dúvida. Será que era um grupo restrito que conhecia muito o vídeo, conhecia todos esses mitos? Ou era um... O povo inteiro sabia onde ficava o monte e tal, não sei o que, né? Gera essa dúvida. É, se bem que, assim, o público, de modo geral, ele aprecia, né? Diversos níveis de um espetáculo, seja qual for, né? Então, o público, mesmo sem saber nada sobre os mitos e tudo mais, ele pode apreciar o espetáculo em si, visualmente, o atrativo visual, a performance do ator, ou seja, vários elementos do espetáculo dramático podem ser atrativos para o público, de modo geral, como hoje também ocorre, né? Muitas vezes, o público aprecia certas encenações, mesmo sem conhecer em muita profundidade aquilo que está sendo colocado, o texto, os referentes todos ali, né? Então, em Roma, a atividade teatral sempre foi muito apreciada pelo público, né? Desde a época da República e os mitos narrados pelos espetáculos dramáticos eram sempre mitos da mitologia, da tradição grega, né? Propriamente. Então, muitos desses mitos não eram muito conhecidos pela população que assistia esses espetáculos em Roma. Mas, pelo que a gente sabe de informações esparsas, o público apreciava muito, né? Essas peças, essas encenações, especialmente ali até fins do século II a.C. A partir do primeiro século, houve uma transformação muito acentuada na sociedade romana, né? Muitos imigrantes, né? À medida que o Estado romano foi se expandindo, ele também passou a acolher, né? Muitas populações de todos os lugares do mundo. E isso, é claro, vai mudando o perfil, né? Desse público, os interesses, os gostos, né? Então, durante esse período final da República, a gente tem notícias de que houve muitas alterações nas produções teatrais para adequar o espetáculo a esse público, né? Que tinha outro tipo de interesse. Muitas vezes, nem entendia muito bem o latim. Então, ele estava ali focado mais em outros aspectos do espetáculo, né? E tudo isso vai gerando transformações, né? Tanto no texto teatral, quanto nas próprias encenações, na técnica do ator também, né? E esse estudo é bem provável. Então, a gente tem esse quadro, assim, né? Na verdade, Sêneca escreveu um texto realmente bastante erudito, né? Se a gente observar formalmente o texto, ele lida com expedientes da linguagem retórica, muito elaborados, muito sofisticados. Os versos também, eles são compostos, assim, com uma técnica muito apurada, que já é uma técnica que vem daquele trabalho dos poetas da época de Augusto, né? Virgílio, Horácio, Ovidio, que aprimoraram muito a versificação latina. Sêneca absorveu muito isso, né? Então, a escrita dele é uma escrita primorosa, enquanto poema, né? Poema, enquanto texto poético. Porque o senhor cita várias vezes aqui no seu texto essa diferença, né? Parece que para cada cena, para cada objetivo, tem uma métrica, alguma coisa assim. Ah, os métros mudam, né? Essa é uma tradição antiga, né? Na poesia dramática, essa mudança de métro, especialmente no drama latino. Isso foi muito explorado. O drama latino, ele era preponderantemente um espetáculo musical. Nas palavras, os sentidos, todos não eram tão importantes quanto a musicalidade do espetáculo. Os dramas, tanto trágicos quanto cômicos, eram quase totalmente cantados, né? A gente consegue observar isso pelo tipo de métro empregado em determinadas sessões, em determinadas cenas. Então, certos métros líricos eram sempre acompanhados de instrumentos musicais, especialmente o instrumento de sopro, né? E eram, portanto, cantados pelos atores, né? Que, inclusive, tinham um tipo de técnica, de performance, que era muito moldado por essa conjunção de canto e música, né? Era quase uma dança que os atores executavam ao mesmo tempo em que recitavam, né? O texto. Era um texto cantado e quase que dançado, né? A gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, de imaginar isso, né? No palco antigo, né? Mas era isso que o público apreciava, né? Esse tipo de performance muito abrangente, né? Música, dança, texto, poesia, tudo isso se formava um amálgama ali que era muito atraente para o público. Sem falar do cenário, né? À medida que o teatro foi se tornando, assim, um espetáculo para um grande público, né? E se construíram teatros, isso só no final da República, foi construído o primeiro teatro de pedra em Roma. Então, esse teatro era absolutamente suntuoso, era um edifício, né? Gigantesco, suntuoso, do qual a gente ainda tem algum, pelo menos, a volumetria de um desses teatros ainda existe lá em Roma, né? É possível apreciar um pouco a dimensão desse tipo de construção. E isso tudo está ligado à suntuosidade do espetáculo teatral em si também, né? Ou seja, o texto de Sêneca até poderia ter sido produzido num desses grandes teatros, mas, primeiramente, como eu disse, não há registro disso. E outra é que Sêneca era uma figura que pertencia ali ao centro do poder, né? Ele foi um conselheiro, o principal conselheiro do imperador Nero, né? Isso durante, mais ou menos, sete anos, efetivamente, ou até mais oito anos, né? De 54 a 62, ele atuou ali no centro do poder. Então, uma figura pública como essa, né? Que exercia esse tipo de função não era adequado, não era decoroso, né? que uma figura como a dele escrevesse peças para serem encenadas num grande teatro em Roma, né? Então, até por isso, é mais um indício de que essas peças nunca realmente foram encenadas nem projetadas para um grande teatro. Mas há outros argumentos, agora não vou... Muito obrigado. Uma questão aqui, levando em conta essa tradução, né? Da 70, de Portugal, que é Cênica Tragédias, ele vai dizer assim, ó. Ora, matricial na ética estoica é a noção de paixão de mais a mais elemento de coesão entre cênica filósofo e cênica tragediógrafo. Duas aptidões que pelo menos desde os finais do século IV e durante muito tempo foram julgadas e conciliadas. Aí, enfim, ele explica, né? Paixão, do latim pássio, remete ao verbo sofrer, suportar e têter. Decorrente de um falso juízo, de uma falsa apreciação relativa à realidade. O senhor poderia falar um pouquinho, porque nessa peça de Édipo fica um pouco difícil a gente entender a paixão dele, né? No Tiestos, por exemplo, é mais... A gente vê a ira, a gente vê a ambição, na Medéia a gente vê, né? A arrogância. Como o senhor enquadraria, assim, essas questões? Sim, a tragédia, né? É um tipo de discurso, né? Totalmente voltado para representar o descontrole passional, né? Então, por exemplo, é o oposto do discurso filosófico, que está voltado para preceituar, né? Meios de controlar a manifestação emocional. A tragédia, ela representa o oposto, né? O extravasamento absoluto das emoções. Então, de modo geral, cada mito trágico, ele aborda um tipo específico, até, de manifestação emotiva, né? No caso do Édipo, é bem evidente, assim, a manifestação do medo, né? O medo é um sentimento muito presente nessa peça, desde o início, né? Desde a primeira cena, no prólogo. Em geral, os prólogos de Sêneca, eles já criam ali o clima psicológico que vai se expandir ao longo da peça. Então, esse clima, no caso do Édipo, de medo, né? É uma coisa que vai ser explorada bastante no desenvolvimento do mito tal como trabalhado por Sêneca. Eu diria que até bem mais do que no caso de Sófocos, né? E, enfim, no caso, por exemplo, do Tiestes, a ira, né? É o sentimento dominante na peça, né? Então, a ira na sua máxima potência, né? Que é retratada na figura de Atreus. E, enfim, no caso também de Medéia, Sêneca trabalha com esse mito que também está voltado com a questão da ira, do rancor, né? E tudo que isso envolve, a vingança e tudo mais, né? Por exemplo, na peça Fedra, né? A questão principal é o amor, mas um amor, vamos dizer, hoje a gente diria patológico, assim, um amor doentio, né? de uma madrasta pelo enteado dela, né? Que é Hipólito, um jovem Hipólito dedicado ao culto de Diana, ou seja, deusa virgem, né? Um rapaz também totalmente avesso ao amor. Então, essa paixão de Fedra vai ser o sentimento, né? Que vai ser trabalhado na peça. Também sempre associado a sentimentos correlatos ali de ira, de rancor que sempre vão incluir em algum momento na peça, né? E assim por diante, né? O Hércules também vai trabalhar com essa questão da explosão, né? Da furiosa da ira, né? No personagem Hércules, Hércules louco, né? Ele vai sofrer uma mal... Vai ser vítima de uma maldição da deusa Juno e daí ele enlouquece e mata toda a família num acesso de fúria. Enfim, acho que todos têm certa familiaridade com os mitos trágicos. Pônso, não sei se... está instável, né? Eu não sei se tem a ver um pouco com esse aplicativo, não sei como chama aqui, porque normalmente no Google Meet nunca caiu até hoje, né? Isso durante todo o período de pandemia, né? Dei aula, assim, seguidamente, nunca caiu. Às vezes congela, isso sim, né? Dá uma congelada. Mas, enfim, vamos tocando. Se caiu, eu entro de novo. Muito obrigado. Professor, eu vou ler aqui um trechinho para o senhor do Entieridion, né? Do Epiteto, traduzido pelo professor Aldo e pelo professor Julien. E ele vai dizer o seguinte, o Epiteto, né? Quanto à piedade em relação aos deuses, sabe que o mais importante é o seguinte, que possuas juízos corretos sobre eles, que eles existem e governam todas as coisas de um modo belo e justo, que te disponhas a obedecê-los e aceitar todos os acontecimentos, seguindo-os voluntariamente como realizações da mais elevada inteligência. Assim, não censurarás jamais os deuses, nem os acusarás de terem te esquecido. O senhor podia falar um pouquinho dessa questão do destino? Como o senhor acha que aparece nesse texto? Se o senhor acha que tem alguma diferença visto pelo Sêrica, visto pelo Sófro? Como o senhor sente esse tema na tela? Sim, se a gente fizer essa aproximação entre autores vinculados à doutrina estoica e um autor como Sófro, que é anterior ao surgimento dessas doutrinas do período helenístico, Sófro, que estava no século V, então é evidente que a visão de mundo é completamente diversa dos autores gregos trágicos que a gente conhece, o Hésquilo, o mais antigo, Sófocles e Eurípides, que foram praticamente contemporâneos, morreram até, acho que, no mesmo ano, em 406, se não me engano. Enfim, eles viveram bem dentro do século V, antes de Cristo, em Atenas, produzindo peças naquele contexto muito anterior ainda à própria filosofia socrática, que ainda não havia sido apresentada em forma de texto, pelo menos, a obra de Platão é posterior a isso. Platão era um jovenzinho quando Eurípides e Sófro, que eles morreram. Platão é de 427, quando eles morreram, os tragediógrafos, Platão tinha 20 anos, praticamente. Então, ele estava ainda, ele era um espectador ali do teatro. A obra de Platão vai surgir depois. E é da obra de Platão que derivaram essas doutrinas que a gente chama do período helenístico, como o estoicismo, o epicurismo, e outras correntes como o cinismo. Enfim, a própria academia platônica se constituiu como uma escola, foi, acho que, talvez a primeira até a se constituir como uma escola, depois os peripatéticos com Aristóteles e aí por diante. Então, essas doutrinas vieram depois, no século IV, até mesmo depois, no terceiro. Enfim, a obra de Sêneca em prosa, ela é uma das maiores fontes que nós temos de informação sobre a doutrina dos estoicos. Sobretudo, uma fonte escrita em latim, o que não era muito comum. A filosofia se escrevia em grego. Essa era uma tradição que perdurou em Roma também. Então, Cícero e Sêneca foram dos poucos a escrever filosofia em latim. Pelo menos, tem os que chegaram até nós. Agora, a abordagem de Sêneca ou de Epiteto, que é bem posterior à Sêneca, a abordagem desses autores é evidente, difere muito por esse aspecto que eu estou dizendo em relação aos gregos, obviamente. infelizmente, a gente não tem os dramas gregos desse período do século III, por exemplo, que talvez tenham sofrido influência das doutrinas filosóficas que circulavam nesse período. A gente não tem realmente nada que possa comprovar isso. No caso de Sêneca, na peça Édipo, especialmente um dos coros do Édipo, um coro curto, é explicitamente um coro estoico. ele canaliza um conceito de destino que era tipicamente estoico, o destino concebido como uma cadeia de causas. Isso é cantado pelo coro em um determinado momento. Então, Sêneca introduz na peça elementos da doutrina estoica por vezes, nem sempre. Na peça Édipo é um dos momentos mais explícitos disso, que acontece essa confluência de filosofia com um discurso trágico. Na peça Tiestes, também, em algumas falas, em algumas cenas entre Tiestes e Atril, ou Tiestes com os filhos, sobretudo, ele faz algumas reflexões que vão muito nessa linha do pensamento estoico no campo da ética, quando ele fala do desprezo pelas riquezas, pelos bens materiais, ou pelo poder, sobretudo, ele propõe aos filhos que não aceitem a proposta de Atreu de se transferir para Argos e se associar à corte, ele preferia voltar ao exílio onde ele estava e aqueles preceitos muitas vezes que a gente encontra nos textos em prosa de Sêneca. e mesmo um dos coros trata explicitamente disso, dessa questão do conhecimento de si, por exemplo, um coro belíssimo até do Tiestes fala dessa questão do autoconhecimento, que é um preceito da sabedoria atemporal que vem lá da Grécia, conhece-te a ti mesmo, que vai sofrer várias relaborações e aparece no discurso trágico também. Agora, com relação ao destino especificamente, acho que o texto do Édipo é um dos que mais aborda essa questão, ou seja, essa trajetória do personagem, por mais que ele tenha tentado evitar a morte do pai, de cometer esse assassinato do pai, ele estava dentro de uma situação que o levou a isso, independente até da vontade dele. O destino entra nessa discussão justamente por esse aspecto do mito trágico abordado ali. E o Sêneca associa exatamente à concepção histórica de destino nessa concepção de uma rede de causas que torna inevitável, uma rede que determina o acontecimento de todo evento. sem falar da própria concepção histórica de um universo totalmente vinculado a uma providência divina que estabeleceu uma ordem absoluta dentro desse universo, dentro do qual nada pode ocorrer fora daquilo que foi projetado por essa inteligência divina. É uma concepção muito dos históricos isso, os epicuristas não tinham essa mesma visão. Então isso, claro, vai acabar se refletindo em alguns momentos nas peças também. Às vezes de modo mais explícito, às vezes nem tanto. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, tem uma questão que é central que é essa, por exemplo, o andamento, a estrutura da peça. Então nós não temos aquelas ações, várias coisas acontecendo, pessoas entrando e saindo, debates, nós temos e aí como substituir isso, como preencher esse espaço. Então uma das questões que parece evidente é que ele usa imagens, usa imagens muito fortes e uma das imagens a bruxaria, parece que ele gosta bastante. Vou até usar esse termo, mas na peça édito ele representa um ritual de necromancia e de fato aquilo do ponto de vista da encenação é um grande problema, porque envolve animais e ele faz uma descrição detalhada do comportamento de certos animais e tudo. Enfim, vocês leram a peça e sabem bem. Isso já foi bastante discutido pela crítica e é um dos pontos dos textos trágicos de Sêneca que são usados para comprovar que esses textos nunca foram pensados para encenação e sim para uma leitura pública, algum tipo de representação meramente como se fosse uma leitura do texto e não uma encenação como a gente entende mais realista. De fato, não só ali haveria problema, mas em outras peças de Sêneca em alguns momentos também existe esse problema de como resolver certas situações de palco para entradas e saídas ou eventos ocorrendo no palco que não seriam muito fáceis de serem operados talvez. Muito obrigado. A pergunta acho que foi mais ou menos essa, né, Afonso? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da questão da necromancia como o senhor via mais ou menos isso. Então, para a gente encerrar, pois é, daí, então, uma coisa que me chamou bastante atenção é essa questão da intertextualidade, que deve ser bastante difícil para a pessoa também que traduz ou que trabalha, porque ao mesmo tempo ele está fazendo intertextualidade com outros mitos, né, e com outros autores. Mas, além disso, me chamou muito a atenção essa questão geracional, né, porque ele traz muito isso. Inu também matou o filho, se não me engano, Penteu também, a mãe matou o filho, então, o senhor sente alguma diferença nessa mensagem que ele está passando? Porque, na verdade, ele expõe como se fosse toda a família, né, um pouco diferente do que a gente vê no Sócrates, né? Ah, sim, né? Bom, é claro, essa questão, ela envolve mais o aspecto literário do espetáculo, do texto teatral, né, de Sêneca. Agora, essas alusões, essa prática, né, de alusões intertextuais era uma prática muito disseminada na literatura, especialmente na literatura latina, a literatura latina, ela se constituiu, né, a partir de modelos da literatura grega, né, e, então, essa prática da intertextualidade, ela nasceu com a literatura latina, né, desde o início, os primeiros autores, que eram gregos, aliás, eles escreviam sempre a partir de modelos gregos, né, e faziam uma série de, estabeleciam ali no texto uma série de conexões com esses modelos, e isso se tornou mesmo um modus operandi ali da produção literária, né, na época de Augusto, isso ganhou, né, uma dimensão muito grande, uma sofisticação, essa técnica, né, de citações a diferentes modelos, a diferentes referentes, né, literários, tanto gregos quanto latinos, né, e a partir de Ovidio, sobretudo, essa interação, ela se estabeleceu até mais com precedentes latinos, ou modelos latinos, e não tanto gregos, né, Ovidio, nesse sentido, foi um divisor de águas, aliás, a obra dele estabeleceu a conexão mais ampla e direta com modelos já latinos, da tradição latina, e na época de Sêneca, então, isso já estava muito estabelecido, já sedimentado, e Sêneca, claro, a técnica poética, a técnica de escrita poética de Sêneca, deve muito à técnica de Ovidio, né, Ovidio foi um grande modelo para todos os autores desse período da época imperial, né, do primeiro século depois de Cristo, então, Ovidio foi o grande modelo, o grande mestre de todos os poetas, Ovidio era um polígrafo, como se diz, ele escreveu em diversos gêneros, ele escreveu tragédia, escreveu elegia, escreveu poesia épica, poesia didática, escreveu de tudo, né, então, ele tinha modelo para tudo, e se a tragédia Medéia, que ele escreveu, infelizmente, sobrou acho que um verso e meio da tragédia toda, e é só o que a gente conhece, mas ela é muito elogiada como uma das maiores produções trágicas de todos os tempos, então, infelizmente, perdemos esse texto, mas certamente Sêneca conhecia muito bem, e certamente ele estabeleceu muitas conexões com a medéia de Ovidio, com a poética de Ovidio, a gente consegue ver muito isso com relação às metamorfoses, a gente vê muitas citações de trechos das metamorfoses nas tragédias, ou até mesmo, às vezes, de trechos elegíacos, a gente consegue perceber com bastante nitidez esse vínculo, então, essa prática era muito disseminada, a intertextualidade, claro, quando se estabelece a conexão com o modelo é sempre na intenção de gerar algum sentido derivado dessa confluência de dois textos diferentes, isso é muito estudado, esses efeitos da intertextualidade foram muito estudados e ainda são, especialmente alguns colegas na Unicamp, o professor Paulo Sérgio de Vasconcelos e a Patrícia, a professora Patrícia Prata também se dedicaram muito ao estudo desses efeitos intertextuais em que surgem dessa confluência de dois textos, isso em Sêneca é muito frequente, eu tento sempre em alguns momentos explicitar alguns desses efeitos, então, nos comentários que eu coloco junto ao texto, às vezes, elucido algumas passagens que estabelecem essas conexões, no caso do Tiersis, há muitas conexões com a Emeida de Virgílio, que, por vezes, com alguns efeitos interessantes de sentido que surgem ali nessa junção. No caso do Édipo, eu não me dediquei a explorar muito essa peça, até porque eu não traduzi o Édipo, mas eu acompanhei de perto o trabalho da Renata, é claro, como orientador dela, sem falar de outros trabalhos, então, também é um texto rico disso, é bem um tema que ainda precisa ser mais explorado por novos estudos. Muito interessante, não sei se o Fabiano quer perguntar mais alguma coisa, Fabiano? Bom, nós já vamos liberar o professor, só vou falar uma outra, só uma última pergunta, então, que eu faria, queria saber se... Tá, muito obrigado. O senhor, bom, traz um trabalho minucioso aqui, como o senhor está mesmo comentando, o senhor, inclusive, cada verso, o senhor vai colocar notas, muitas notas e tal, multiestes, queria que o senhor comentasse, assim, sobre essa tradução, qual foi o seu maior desafio, como o senhor, o que o senhor sentiu, assim, que foi mais difícil. a questão da dificuldade até ela fica, assim, em segundo plano, né, a gente, eu já tinha feito a tradução da peça Gamemnon, né, e nessa mesma, nesse mesmo formato, universos metrificados, eu acho, eu optei por isso até para representar de maneira bem evidente essa, o efeito dessas mudanças métricas do texto original, que é uma tradição muito marcante na tragédia latina e Sêneca explora isso, né, bastante em todas as peças e multiestes também, e sem falar que os coros também variam de rítmica, né, cada coro tem uma rítmica própria e que vai se alternando, às vezes, né, então, em todas as peças a gente observa esse mesmo procedimento, então isso também fica bem representado numa tradução em versos metrificados, né, a gente percebe bem no ouvido mesmo, né, essa mudança rítmica de cada sessão. Agora, evidente, é uma tradução nesse formato, ela é muito mais trabalhosa que uma tradução em prosa, como muitas vezes se faz, né, e pelo menos academicamente se produz muito traduções, alguns, alguns às vezes chamam de traduções de trabalho, assim, só para poder servir de referência para o estudo realizado sobre aquele texto, né, agora, nesse caso da tradução em verso, não, é uma tradução que se sustenta em si mesma, né, o objetivo até seria que ela nem necessitasse de comentários exegéticos, ela pudesse ser lida sem muitas referências fora do texto, né, claro que isso é um texto antigo é dificílimo, né, com um leitor moderno não muito familiarizado com a cultura antiga, grego-romana, a gente não tem mais esse tipo de estudos, né, nas escolas, então isso está muito distante do público atual, né, mas seria possível num outro momento, um pouco anterior, né, um público já com uma formação mínima sobre cultura clássica, poderia ler esse texto sem muito auxílio ali de comentários, né, agora os comentários são importantes também para os próprios estudiosos do teatro antigo, né, então isso sim, e nesse material exegético todo eu produzo, claro, pensando muito nos leitores universitários, os pesquisadores, né, aqueles que querem se aprofundar em diferentes níveis na leitura do texto, mas eu procurei, essa minha intenção sempre é produzir um texto o mais possível fluente, né, para um leitor atual, moderno, evidente que sem trair a essência do texto original, que é um texto erudito, né, então não é possível banalizar a linguagem de Sêneca, pelo menos eu não me proponho a isso, né, eu até entendo que adaptações muitas vezes usam esse recurso de verter um texto antigo para uma linguagem, digamos, uma linguagem bem plana, bem coloquial, isso normalmente se faz com todos os autores gregos, todas essas encenações de tragédias ou de peças gregas que se produz hoje no teatro, né, elas são adaptações muito livres, né, em relação ao original, até porque são adaptações em prosa, né, e nunca em verso, raramente a gente vê uma encenação moderna em verso, né, são sempre em prosa e numa linguagem do teatro moderno, uma linguagem bem naturalística, não sei como diria, realística, né, que imita ali a linguagem nossa do dia a dia nas ruas, né, então é totalmente legítimo fazer esse tipo de adaptação, porque de todo modo a história está sendo contada ali, né, independente da forma, independente até da concepção mesmo da encenação, mas no caso meu, claro, como estudioso da cultura clássica, da língua e da literatura latina, não é minha função produzir um tipo de texto adaptado, eu sempre busco fazer um texto mais possível, coerente com o formato do original, e que justamente visa instruir o leitor moderno sobre como era o texto antigo de teatro, né, então o objetivo é esse, agora a dificuldade é como de todo trabalho, né, acadêmico, envolve ali muita pesquisa, uma leitura ampla, vastíssima, o mais possível, a gente, né, a produção de textos críticos, ela é infinita, né, e Sêneca então é um autor que sempre atraiu muito, né, os estudiosos, então a obra que chegou dele para nós é uma obra vasta, né, comparada com de muitos autores antigos, então há muito que se falar sobre Sêneca, né, ele deixou um vasto material que a gente vai marigarimpando pouco a pouco, né, então essa modalidade de tradução é uma modalidade que eu gosto de fazer, eu acredito que ela é muito eficiente, muito eficaz para a divulgação dessas peças, né, e pretendo, já tem algumas outras produzidas, já prontas, né, uma tradução de duas peças também já estão aí na gaveta aguardando a oportunidade, eu devo publicar mais algumas traduções de peças, no momento, num projeto, traduzir todas as peças, até porque eu acho que há excelentes traduções também de outros, já depois a Renata, por exemplo, produzir essa ótima tradução em verso, eu espero que ela publique em qualquer hora, e há outros produzindo tradução em verso de Sênica, eu acho, e então não é necessário que eu produza todas as oito peças, mais aquelas duas de autor anônimo, mas eu pretendo ir fazendo um pouco mais, eu estou muito dedicado atualmente à tradução da prosa de Sênica, né, traduzir os diálogos, os dez diálogos de Sênica, essa antologia de diálogos que chegou para nós, e tenho a intenção de continuar, traduzir as cartas, e aí vamos ver até onde até onde eu vou levar nessa linha, né, então eu estou mais voltado atualmente para isso, né, para o estudo da filosofia histórica, porque para traduzir esses textos a gente tem que se aprofundar na doutrina dos históricos, tem que conhecer o mais possível todo o vocabulário técnico, né, que às vezes é uma dificuldade muito grande que se tem, né, e é isso que eu tenho feito mais ultimamente, mas as tragédias estão sempre ali, eu sempre estou dando cursos sobre as peças e pretendo, portanto, continuar estudando e produzindo essas traduções, né, mais algumas ainda, pelo menos. E aí, o seu trabalho é incrível, tudo que eu venci é muito erudito, realmente, e então agradecemos muitíssimo a sua participação, viu, agradeço muito. Agradeço você, Afonso, pelo convite, pela oportunidade de falar sobre Cênica, né, sempre um prazer. Professor, uma boa noite, então, agradeço muitíssimo. Uma noite, Afonso, então, é um prazer falar com vocês. Tchau. Um abraço, um abraço, obrigado a todos. Tchau, tchau.